Hello, pessoas lindas e maravilhosas desse YouTube! Hoje eu vim trazer pra vocês a resenha de uns produtinhos que eu tava assim, simplesmente louca pra testar desde que eles lançaram, né? Queria muito trazer aqui pra vocês. Vou começar com os blushes da Mari Saad. Aqui eu tenho três cores. O Sun Kissed, o Calm Blush e o Hot Pink, tá? Eles vêm todos, vêm com a capinha, ó. O plásticozinha de proteção, esse é o Sun Kissed. Esse aqui é o Calm Blush. Ai, passei o dedo aqui sem querer. Vem com o plásticozinha também protegendo. E o Hot Pink do mesmo jeito. Não preste atenção, amiguinhos, que estão horrorosos. Lindos, vamos fazer uma comparação aqui dos três lado a lado. Escolhi as cores que eu mais gostei, tá? Que são essas três. Sun Kissed, Calm Blush e Hot Pink. Então vamos lá. Eu vou começar testando o Sun Kissed, que de todos os blushes eu achei a cor mais diferente. Já vi aqui que eles são bem pigmentados. O Sun Kissed, que de todos os blushes eu achei a cor mais diferente. Então vamos lá. 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 Ó gente, passei o Sunkissed aqui nas duas bochechas, ele deixa um douradinho bem lindo. Tá vendo? Um brilhinho e com um fundinho rosa. Bem bonito, gostei muito. Agora eu vou pegar o Hot Pink e passar na bochecha direita. Eu vou fazer a misturinha, tá? O Sunkissed vai ser a base dos dois. De um lado eu vou passar o Calm Me Blush e do outro o Hot Pink. Então vamos lá, de Hot Pink. Eu já vi aqui que ele é bem pigmentado. Uau! É linda a cor dele, linda, linda, linda. Olha como fica lindo com o brilho do Sunkissed. Agora eu vou pegar o Calm Me Blush e passar na bochecha esquerda. Esse Calm Me Blush é bem limitado. Gente, os blus são realmente muito pigmentados. Eu não achei que eles iam ser pigmentados desse jeito. Desse lado foi o Hot Pink com o Sunkissed. Eu passei o Sunkissed primeiro nas duas bochechas. E desse lado eu passei o Hot Pink e desse lado por cima eu passei o Calm Me Blush. Olhem a diferença. Esse é como se ele é mais fechado para o laranja. Vou passar eles aqui na pele para vocês verem. O Sunkissed. O Hot Pink. Por último, mas não menos importante. Aqui na ordem vocês podem ver o Calm Me Blush, o Hot Pink e o Sunkissed. Vocês podem ver que o Calm Me Blush puxa mais um pouco para o laranja. O Hot Pink puxa mais para o rosinha. E o Sunkissed é um douradinho com fundo rosado. Desse lado eu passei o Sunkissed com o Calm Me Blush e desse lado eu passei o Sunkissed com o Hot Pink. O Calm Me Blush e o Sunkissed são, assim, cores bem diferentes. Eu estou apaixonada por esses blushes. Sério, eles não tem nenhum defeito. Agora eles são muito pigmentados. Quando vocês forem usar, tenham cuidado de usar um pincel muito fofinho e de pegar pouco. Se você encostar, ele já vem muito. A quarta coisa que eu quero testar com vocês é essa paleta linda, For Glow. Ela vem com a proteçãozinha de fora, a capinha, né? E quando abre, ela vem o espelhinho, vem as quatro cores, vem o plástico, né? Para proteger. E aqui são Obsessed, Soft Gold, Sugar Glow e Golden Hour. Eu vou passar aqui na mão para vocês verem o swatch. Fiquei muito ansiosa com esse lançamento. Vejam o swatch dos iluminadores. Obsessed, Soft Glow, Golden Hour e Sugar Glow. São bem bonitos. Lindos, lindos, lindos. Vamos lá. Para usar todos, eu vou usar esse Obsessed como sombra, que eu achei ele bem escuro. Olha, esse é fofinho. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto